Plantão Zeminas, TV Online A polícia militar de Guaxupé foi chamada na rua Heitor Volta. Um rapaz havia dado uma paulada na cabeça de um senhor, que foi levado ao pronto-socorro pela ambulância. O autor foi preso em flagrante. Lorival, por que você fez isso? O que estava acontecendo? Qual é a ameaça do cidadão? Olha, eu estava em casa, faz dois meses que eu moro lá junto com ele. Aí ele veio me ameaçando, que eu dei 80 reais para ele, no modo de aluguel, as coisas. Falei assim, calma, que o serviço está meio complicado, né? Aí veio aqui de caneu, que você não trabalha, o que tem? Aí chegou a minha mãe, minha família. E ele ameaçou a tua mãe também? Como que é? Não, ele ameaçou eu. Ele escolheu minhas costas de faca ontem, três vezes. E agora lá, como que foi a discussão? Ele foi cobrar esse valor? Justamente, eu pus o almoço, ele falou de novo da minha mãe, aí eu não aguentei, aí o coração explodiu. Minha mãe não, pode ser, duas me perguntou da palavra, pode ser demônio ou Jesus, que o bicho vai pegar. Aí eu dei paula na minha cabeça. Hoje ele pegou a faca para você ou não? Ele pegou a faca e escolheu minhas costas três vezes, extinguando a minha família. Aí, quanto foi hoje, eu não aguentei. Ele extinguiu a minha mãe de novo. Eu peguei o prato de almoço, está sendo a cama lá, a autoridade viu. Com certeza. Pegaram o porrito lá. E é o seguinte, modo outro. E eu não arrependo de coquistar, não. E eu estou aqui. Eu estou preso, vou preso, acabou. E eu estou aqui.